O que é o dia em que disseste Quis a tal igreja falar com Deus Quis fazer surpresa não soubeste Seguir nesse dia os passos teus Quis fazer surpresa não soubeste Seguir nesse dia os passos teus Porém ao chegares à capela Entraste num portal que a minha enfrente Ouvi a mitinela O som de porta aberta e de repente Subi a estar e ouvi nela O som de porta aberta e de repente O som de porta aberta e de repente O som de porta aberta e de repente E seappe meu ouvido a descendere Percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era luta Percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era luta Palavras de farinho e de prazer Da ti e da tua voz se desprende Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu julgava que era meu Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu julgava que era meu Este é o escadinho Como quem rasteja O lágrimas de dor dos olhos pelo fim Afinal, quem foi a tal igreja Fui eu apenas eu falar com Deus Afinal, quem foi a tal igreja Fui eu apenas eu falar com Deus Aplausos 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 Aplausos